Mano, eu farmei demais, olha só minha força, véi, meu amigo, 13 trilhões, mano, simplesmente é muito quebrado E vocês sabem que eu saí do top global, né, eu acho que já dá pra ver que eu dou 10 milhões de forçamento Mas galera, eu farmei 13 trilhões, mano, então agora a gente vai retornar ao top global Bora retornar aqui, ó, fazer uma visitinha, mano, será que a gente retorna? Falar aí pra vocês, eu não sei, hein Será que a gente retorna, mano? Eu acho, pode ser, hein, você acha que eu retorno pro top global, cara? Não, não, eu acho que assim, seguindo a métrica, velho, eu acho que eu chego perto, vai, vamos ver, vamos ver, galera Como é que vai ser, porque realmente, mano, a gente tá ficando muito forte e o dono já quer atualizar do jogo, mano Ele adiou a atualização pra sexta, mano, pra sexta, galera, ou seja, sad boy demais, mano Bora ver, velho, eu chego perto pelo menos do top global, hein, eu acho Nossa, mas tá realmente muito triste, cara Ô, na moral, fica aí mais forte o personagem, né Ô, criei algum bug, na moral, velho, eu tô ficando fraco aqui Caraca, mano, treina aí, velho, treina Aqui falta só mais 6 bilhões pra gente entrar no top global Será que a gente entra, galera? Olha, eu acho que a gente vai raspar no top global no final das contas, hein Nossa, mano, eu não acredito, deve ser porque eu caí, mano, muito Mas eu caí muito nesse jogo, na moral Eu caí é minha luz, tá, galera, que eu tô falando É que eu caí mesmo, tipo, de top global Porque foi minha luz, cara E dá muita raiva, mano, quando acaba a luz Ou acabar a energia Ou acabar a net Acaba tudo, tá ligado? É realmente muito triste Mas o que importa, mano, é nós Homens fortes com poses fortes Eu esqueci o nome, velho, original Mas é de Jojo aí, então, mano Vamos ficar trincadão, estilo Jojo, tá ligado? Mandar um Yari Yari da Z E aí, rapaz? Só fica a bala E olha a nossa força, mano Só tá aumentando Cara, deixa eu ver se a gente sola o boss em um hit Nossa, ainda falta 3 milhões, mano Será? Vamos ver, galera, a nossa força, então, hein Um hit aqui no figurante, beleza E um no boss Oh, nice, cara Curti, curti, curti Galera, minha ideia, mano Era focar em aqui, velho Apenas deixar os spirit Por quê? Basicamente, mano Não vale nem mais a pena eu focar no top global Porque quando chegar a próxima área, mano Eu já vou ter spirit acumulado E eu já tô dando hit kill Ou seja, todos os players que tão ali no top global Tão dando hit kill, galera Só que o multiplicador dali Vai aumentar Ou seja, quanto mais spirit eu tiver acumulando Melhor, mano Do que ficar gastando Porque depois, velho Eu vou gastar tudo Fora que vai ter um multiplicador diferente Tals Vai ter como aqui abrir Ou seja, eu acho que pra manter ali o top global Não é necessário Eu poderia entrar? Poderia, ó Tenho 5 trilhões ali ainda de reserva Falta só mais 2 milhões e 800 Então, mano É bem tranquilo, cara Mas eu não vou querer Porque a gente já tá dando hit kill, né, velho? Eu acho que nem precisa de mais motivos E, mano, agora que eu percebi Que eu tava farmando com barba branca, velho Meu Deus, mano No Bajin Takoma Eu também preferia, mano Pegar um outro Bakugo Só que eu tenho uma preguiça de esperar, galera Isso daqui Porque olha a velocidade disso Vamos ver, ó Se no vídeo a gente teve sorte, mano É sério Quando eu gravo o vídeo, mano Esse jogo aqui simplesmente Me dá sorte instantânea, mano Depois a gente podia tentar, galera Pegar um lendário assim Um místico de cada área, eu quero dizer Eu acho que seria bem maneiro Aí, ó Aí, ó Tô falando, rapaz É a sorte do vídeo, mano Vem, mano No vídeo vem tudo, cara É a sorte, mano Beleza Vamos girar aqui Aproveitar que tá gravando, né, mano? Vamos ver, ó Será que a gente pega uma roxinha? Uma épica? Eu queria uma roxinha Na realidade, na épica não, mano É a melhor aqui, né? Que ela vem até com umas asas muito top, mano E pensa no negócio top Pena que é tipo um de 2 mil, velho Um de 3 mil Sei lá 5 mil 7 mil Então é bem rarinho, mano De vir É bom que a gente já tem 3 personagens, né? Eu queria realmente pegar mais 2 Mas como o jogo vai atualizar amanhã Eu acho que nem vai valer a pena Eu ficar aqui, por exemplo Girando e tal Se ele ficar girando Mais e mais e mais Podia vir realmente, mano Uma cachecuazinha logo, cara Na realidade tinha que ter um 3x open Só que seria mais Game Pass E o jogo ia ficar mais pertinho ainda Tá ligado? Mano Eu acabei de olhar o grupo, mano E o Daireb Ele simplesmente soltou um spoiler Insano, velho E é logo de Demon Slayer, cara Não Agora eu fiquei hypado Mano, dá pra ver É óbvio que é Demon Slayer ali Aí, tá ligado? Eu tô falando aqui que é óbvio Aí chega do nada A nova atualização Sei lá A atualização dos Yetes, mano Muito bom Mas eu acho que é Demon Slayer Porque tem aquelas vilazinhas Ó, tem até um carinha ali atrás, mano Todo de preto É um One ali Certeza, mano Bora aqui, mano Em Demon Slayer Neva 24 horas por dia, mano Sinceramente aí 36 horas, mano O dia tem 24 horas, né? Vem 36 horas, mano É quase isso Aí realmente é impressionante, cara Mas eu acho que vai ser realmente Demon Slayer Ou Kimetsu Goiaba, né, mano? Para os mais íntimos, né, mano? Kimetsu no Goiaba É muito bom, mano Não tem como, ó Tipo, é a frase, mano É lendário, cara Mas, mano Agora a gente virou One Punch Man Literalmente Olha só isso O boss mais forte De Boku no Hero E olha isso aqui, mano Olha o P.I. daqui, ó De bala, cara Meu Deus Não, não, não Tá muito forte Meu amigo Não tem como, galera Só faltam só alguns personagenzinhos Depois eu podia pegar Todos os míticos do jogo E aí, galera? Comenta aí se você quer Porque eu acho Muito interessante Porque até então Tem uma Dara aqui, ó De mítico Na realidade, mano Tem uns personagens Muito potentes Serião É tipo, mano É muito forte Eu não tenho nem o que falar, cara É muito top É só personagem em hype Olha o Zoro aqui Fala se o Zoro não é hype Na realidade Eu acho que o Barba Branca É mais hype o Zoro Não, não sei, hein Porque o Zoro só rola, né, cara Aqui mesmo, mano Shanks E Kaido, cara Não, na moral, velho Mas pra pegar um personagem de 2% É muito Robux, hein Serião, hein, galera Rapaz É caro demais Mano Os Dume até hoje Não serve pra nada, cara Acabou simplesmente Os caras não têm função Mano Eu tô muito hypado Que venha, sei lá Mais de uma área Uma área mais difícil Porque simplesmente Eu acabei a atualização Em 5 segundos Mas, velho Eu agora vou fazer o seguinte Vou gastar toda a minha força Ah, mano Cansei aqui Cara Uma entradinha aqui No Top Global, né Na moral Tem que pelo menos Estreiar ali O Top Global Um pouquinho, né, cara Eu sei que vai sobrar ainda Um suavezinho ali Numerozinho Pá, né Mas já já a gente vai, mano Farmar o suficiente Pra voltar de novo E dar, mano Amassar de novo Tá ligado É isso, galera Top Global é isso Daí sai Entra, entra, sai E olha Esse Top Global Tá menor que o do Anime Fighters, hein Porque, cara Olha isso O limite, tipo Sei lá, mano É 20 pessoas Tá igual antes Na realidade Tá bem Bem hardcore, né Não dá nem se você é top 100 Mas, ó, galera Agora A gente entrou no Top Global E, cara Atualizou aqui, ó Torpedo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mano Eu vou passar esse ali, velho Porque ele só tava Não, não, não Não, não Não vou passar, não Eu já tô ficando pobre aqui, mano Já tô sendo um Farmas Meu amigo Mas, olha, galera Entramos aqui de novo Demos um oi Pra depois dar tchau Tá ligado Mais suavezões, né É assim que é o Farmas, galera Infelizmente a gente caiu Mano, a gente tava muito em cima, galera Na moral No dia da atualização desse jogo Eu tava em quinto, cara Foi só Minha internet cair, sei lá Dois dias seguidos Que choveu E caiu energia O bagulho ficou louco Mas é isso, mano Realmente espero que você tenha gostado Tamo junto É nóis Valeu, falou E fui